Vamos agora com mais um lançamento. Desta vez é o SUV da Mercedes-Benz, o GLA 200. Seu Manmoraes acompanhou tudo de pertinho. Dá só uma olhada. A grande novidade da Mercedes-Benz do Brasil agora é o novo GLA, o SUV, com uma única motorização. 1.6 flex, 156 cavalos de potência, mas com três versões. A de entrada é a Style, a Advance e também a Enduro. Olha, 2017 tem sido um ano extremamente movimentado para a Mercedes-Benz do Brasil. Ela não está parando. Praticamente a cada 30 dias está fazendo um lançamento novo. Eu agora estou aqui ao lado de Leigh Dias, ele é gerente sênior de vendas de produtos de Leigh. E vocês agora estão com um produto extremamente novo, num segmento que representa 30% do mix de vocês, que é o novo GLA 200. Isso mesmo. O GLA tem muita importância para nós. Primeiro, que é um dos carros que a gente produz aqui no Brasil. Então, e por isso, ele é 30% do nosso portfólio e ele consegue estar muito competitivo no segmento que ele trabalha. Ou seja, nós temos um terço do mercado nesse segmento de SUVs de entrada da marca. O GLA é muito importante porque consegue também atingir um público jovem, específico, muito ligado em tecnologia, que durante a semana tem uma vida extremamente corrida, precisa de um carro urbano, rápido. E de final de semana, ele quer um carro que possa ajudá-lo numa aventura e vir na praia e passar por um trecho de terra. Por isso que a gente fez um trecho de terra para vocês andarem. Porque, além de tudo, ele é muito confortável. Todos os nossos GLA's do Brasil, ele vem com uma suspensão, o que nós chamamos de suspensão off-road, que é uma suspensão mais alta, para justamente poder ser um carro urbano e um carro de aventura durante o final de semana. De lei, um SUV, porque realmente esse é o segmento que mais cresce no momento no mercado brasileiro. Três versões, agora uma única motorização. 1.6 flex, 156 cavalos de potência. Atende perfeitamente ao que vocês querem? Três versões no GLA 200, como você comentou, com 156 cavalos, câmbio de sete marchas e dupla embreagem. Desde o estáio, passando pelo Advance e chegando no Enduro. Mas nós temos uma quarta versão que também é brasileira. 2.0, né? Que é o GLA 250 Sport 2.0 com 211 cavalos, o mesmo câmbio. Então, com esses quatro modelos, a gente fecha a família GLA Nacional. E para completar a família, nós temos o GLA 45 AMG, motor 2.0, gasolina, com 380 cavalos, importado. E aí sim, nós fechamos a família do GLA. Então, são boas opções. Mas nesta opção específica do GLA 200, vocês estão trazendo muita tecnologia, muitos itens de segurança. E uma novidade, sete airbags e o airbag de joelho. Isso. Bom, legítimo Mercedes, em termos de segurança, tem toda a tecnologia de freio, de segurança passiva, ativa do carro. Um dos pontos que nós destacamos para vocês hoje de manhã, o único do segmento com sete airbags. Nós temos um airbag de joelho. Temos parte de freio, sistema SP de última geração, com Curve Assist, que eu lembro como eu comentei com vocês. O SP, ele é importante para a correção de direção, mas o Curve Assist, ele auxilia em curvas mais rápidas, com o desejo do condutor de ser mais agressivo na condução. Então, ele corrige a rotação do carro muito melhor e de acordo com o ângulo de esterçamento do volante. Esse é o comando que a gente tem. Temos novidades tecnológicas também externas. Lembra que eu comentei? Nós temos as nossas lanternas com tecnologia de luminosidade igual a da classe E. E internamente, toda a parte de integração com o smartphone. Nós temos hoje no Android Autos, no Apple CarPlay, a possibilidade de integração total entre smartphone e carro. O que, no dia a dia, você pode usar o Waze, você pode usar o WhatsApp, tudo isso feito ou comandado pelo botão do carro, sendo visto na tela que está à sua frente. Mas no test drive que nós fizemos, descendo serra, uma coisa foi muito interessante, o Dynamic System. Você tem quatro modelos de pilotagem. E para quem gosta de pilotar, em um Mercedes, dá um gostinho muito maior. Eu queria que você explicasse também um pouquinho essas quatro posições de pilotagem e também o conforto interno do carro. Maravilhoso, o banco excelente, excelente dirigibilidade, punhaduras legais no volante. Mas junto com essas quatro opções de pilotagem, fica fantástico. E o trecho do test drive foi escolhido para vocês fazerem isso. Nós temos bastante trecho de estrada, onde talvez a condução esporte, que é a primeira delas, é a mais interessante. Por quê? Ele deixa a suspensão um pouquinho mais dura, ele troca a rotação do motor com mais giro, acima de 4 mil, e fica um carro mais esperto, mais ágil. Temos uma segunda posição, que é a posição econômica, que é um intermediário entre toda essa agilidade e o máximo de economia. Podemos partir para o terceiro sistema, que é o confort, e aí eu acho que seria o recomendável para quando vocês andaram na terra, porque daí o carro fica um pouco mais macio. Por quê? Sistema de suspensão, motorização e frenagem fica menos agressiva. Então, bastante importante num trecho de terra. E se você quiser combinar isso, por exemplo, motor mais esportivo com suspensão mais macia, você pode fazer essa combinação com o quarto e último modo, que é o modo individual. O individual é absolutamente de acordo com a sua necessidade ou com o seu desejo. E como a gente estava falando em termos de números e em termos de novidades, 2017 realmente está sendo um ano atípico ou daqui para frente vocês vão continuar assim? Hoje nós temos, por exemplo, o maior portfólio de SUV do mercado. Não é à toa que a Mercedes tem hoje a liderança de mercado no segmento premium. Nós temos 38% de participação, somos a única marca premium que crescemos em relação ao ano passado, 7% em vendas e queremos manter essa posição de liderança aqui com esse portfólio. Mais a ajuda de toda a nossa rede de concessionário preparada. Mais uma assistência ou pós-venda com peças e serviços competitivos, sem dúvida nenhuma, a gente tem toda a chance de continuar em primeiro lugar. O GLA 200 no mercado, a partir de quando? Já começamos o faturamento que nós chamamos no atacado para os concessionários. Acho que no máximo até o final dessa semana, já em todo o Brasil, vai ter o GLA, ano modelo 17 e 18, que é o novo GLA. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma